Hoje eu e o Robin estamos na Vila do Chaves pra conhecer os personagens pessoalmente, Robin! É isso mesmo, a gente vai ver o Chaves pessoalmente! A Chaves é uma série que eu gosto bastante, marcou a minha infância, assisti muito Quando Criança junto com você, Betão do Pão, e a gente assiste até hoje porque é muito fera! É isso aí hoje, Robin, a gente vai conhecer o Seu Madruga, vai conhecer o Kiko, vai conhecer até a bruxa do 71 que mora aqui, ó! Olha pra isso aqui, isso aqui é uma armadilha, olha, só tem coragem de dar uma mordida nesse bolo aí, ó! Armadilha o quê? Esse aqui é um bolo especial que a Dona Clotilde, famosa bruxa do 71, estava preparando para o Seu Madruga, você sabe, né? Que ela é apaixonada! Ô, Robin, se você comer um pedaço desse bolo, eu acho que você não volta mais! Vai ficar tudo bem, Beto, a Dona Clotilde, bruxa do 71, é apaixonada pelo Seu Madruga, ela fez com muito feitiço de amor e carinho, quer dizer muito amor e carinho! Ó, é melhor nem tocar, ó, pera, 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 eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia melhor! Deixa o like nesse vídeo, deixa o like nesse vídeo, que o Robin vai comer um pedaço do bolo, se você deixar o like, se inscreve no canal do Betão do Pão, pra gente chegar a 10 milhões! Rumo a 10 milhões de inscritos aqui no canal do Betão! Ô, Beto, agora se afasta que pode ser perigoso! Vai, vai comer o bolo, hein? Vai comer o bolo, Robin! É um, é dois, é três e... já! Meu Deus, Robin, você comeu um pedaço mesmo! Eu acho que isso não deu muito certo, não, eu acho que o Robin não vai voltar nunca mais bem! Robin, cadê você? Robin, o que que tá acontecendo, cara? Você tá envenenado! É, tu não tá me sentindo muito bem, eu acho que esse bolo era especial para o Seu Madruga, eu não devia ter mordido nada! É, você tá envenenado! Eu te avisei pra não comer um pedaço do bolo, mas agora é tarde! Falando nisso, olha só a casa do Seu Madruga, que fera! Ah, e sem falar que aqui tem o famoso barril do Chaves! Beto, todo mundo acha que o Chaves mora no barril, mas ele já disse em muitos episódios que ele mora na casa de número 8! Pena que essa casa nunca foi mostrada pra gente na série! Não, é verdade! O Chaves tem uma casa, o passatempo dele aqui é o barril, Robin! Só que agora, olha só, aqui tá a gente conhecer os personagens, estão todos aqui no baú, e cara, vamos começar já com quem? Agora, Robin, olha, vamos conhecer o Professor Girafales, está aqui, olha só, ele tá com um pouquinho de rosas! Ele vai levar pra Dona Florinda, ele tá indo na direção certa mesmo! Caraca, ele tá trazendo as flores da Dona Florinda, só faltou ela aparecer por aqui e dizer Nossa, Professor Girafales, não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? É! É isso mesmo! Meu Deus, ele foi atrás de seu madruga, olha pra isso! Ele é gigantesco mesmo, é alto demais esse rapaz! Ô Beto, como que ele passou na porta desse tamanho, ele é maior que a porta! Olha pra isso, nossa! É, coisas que o mundo não consegue explicar, mas Robin, o Professor Girafales, o cara é bom! Porque, além de tudo, ele realmente é um professor, é o Professor Linguiça! É o Mestre Linguiça, você tá se confundindo! Verdade! Olha, Robin, o bom é que ele me encara aqui, ó, na mesma altura, olha só! Meio narigudinho ele, hein, Beto? Que tal colocar a Dona Florinda pra ver o que acontece? Opa, cadê? Cadê? Vamos por agora, o problema é que cadê a Dona Florinda? Aqui, já tô! Vou colocar, coloquei! Isso aqui, isso aqui ficou um absurdo! Olha pra isso, a Dona Florinda ficou com a cara quadrada! Tá toda quadrada aqui, Beto, e olha esse sapato que ela tá usando, é muito engraçado! Mas ficou muito top, hein, ficou muito... Cadê o tesouro? Cadê o tesouro? O tesouro, o Kikinho da mamãe, coloca ele aí! Ah, tá aqui, ó! Kiko! 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 Gentalha, gentalha! Cara, ele ficou muito fera! Ficou muito top, sério, sério, vai chorar aqui no Moro, Kiko, vem cá, ó! Já tá aqui, ó, perfeito pra ele aqui, Robin! Tem esse tijolo de pedra especialmente pra ele chorar, né, pra ele segurar a parede! Robin, ó, vou fazer agora, rapidinho, um concurso de imitação do choro do Kiko, vou começar comigo aqui, beleza, Robin? Vai lá, Beto, vai! Ficou igualzinho, hein? Quem concorda? Minha vez, então? Vai lá, Robin, pode chorar! Primeiro, eu tenho que fazer a tua ação aqui, posso? Tô liberado? Tá, pode eu, o professor Girafales quer ir embora! Mamãe, me deu um beliscão! Que isso? Não fui eu, não! Ficou uma beleza, mas eu tenho até, Robin, pra testar aqui, testar nossos queridos inquilinos aqui, eu tenho alguns zumbis! Vamos ver o que acontece se um zumbi aparece aqui, será que vai... Eles atacam o zumbi! Olha pra isso! Ah, olha o barulho, você ouviu o barulho? É o som de pancada que o seu madruga dá no Chaves! Olha lá! Só não te dou outra, Robin, porque não fui eu que te ataquei! Caraca, eles nos defendem! Muito fera! Mas eu acho que o Kiko, olha só, o Kiko, ele não ataca, pelo que parece! O Kiko, coitado, ainda não tem tamanho pra... Não! Não, o professor Girafales partiu! Não! Cadê? Nossa, você colocou outro Kiko, cara! Que loucura! Eu não tenho mais nada! Não! Eita! Mas se eu bato no Kiko, ele vem me bater e é o time Kiko que vem atrás! Olha aqui, Beto! Ele deixou um pirulito e a bola quadrada! A bola quadrada! Ela existe! O sonho do Kiko foi realizado! Dá pra gente jogar um futebol! Nossa, pera aí, pera aí! Olha só, eu tenho outra bola quadrada aqui, ó! Dá pra fazer um golzinho aí, vai, Robin, vai! É aqui, Beto! Dá pra você bater, ó! Ô, louco! Pior que dá pra tacar a bola quadrada! Uma beleza! Mas, cara, sério, tá muito fera isso aqui! E agora, Robin, pra continuar, quem você acha que eu devo colocar? Eu não vou falar, mas eu vou colocar alguém aqui! Eu acho que você deve colocar a Chiquinha! Eu vou colocar outra pessoa! Eu vou colocar... O Chaves, é claro, porque... Cadê o protagonista? Eita! Ele entrou no barril! É, ele tá saindo do barril, ele tá saindo do barril! Calma, ó, ele tá escondido ali dentro! Olha lá, ele saindo! Ô, louco, que fera! E olha lá, ele fica entrando e saindo do barril! Caraca, isso foi muito louco! Agora, eu fiquei impressionado! Chavinho, bora brincar, Chavinho! Bora brincar! Chaves, um zumbi! Robin, o que que é isso? Tá querendo acabar com a vida do Chaves! Pior que o Chaves não protege a gente, ele só fica assistindo! Calma aí, eu vou tirar esse barril agora! Eita, foi mal, Chaves! Que isso, você tá batendo na minha cara! Olha, me perdoa, Chaves! Olha, ele saiu... Você viu como que ele saiu, Robin? Pim, 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 pim! Ô, Beto, pior que esse barulho que faz quando o seu Madruga dá um soco no Chaves... É muito engraçado, parece até um gás de cozinha! É verdade, né? Ô, Robin, mas agora que eu tenho pra você um sanduíche de presunto... Não pode faltar a comida favorita do Chaves! Cara, muito bom, né? Sanduíche de presunto, melhor coisa que tem! O Chaves adora e eu gosto muito! Eu também gosto bastante! E, Robin, agora... Vamos ver... Ah, sem falar, eu não tinha pego! Aqui tem o pirulito do Kiko! Aquele pirulito gigantesco lá! Sim, ele sempre aparece com um pirulito desses que ele compra na venda da esquina! Agora, tem que colocar a Chiquinha aí, Beto, que eu vou fazer uma imitação dela chorando! Tá, cadê? Tá aqui, ó, a Chiquinha! Ah, não, 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 não! Vai, Robin! Peraí, a Chiquinha ficou muito engraçada! Olha pra isso aqui! Muito, muito top mesmo! Gostei! Tem até as pintinhas aqui no rosto! Lá! 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 Que isso, Robin? Roco desse jeito ficou horrível! Ficou... Não, não, horrível, horrível! Que isso? Vai, vai! Com mais delicadeza aqui, então, vai! Ah, eu vou contar tudo pro meu papai! Lá! Lá! Olha, é, melhorou um pouco, mas continua ruim, Robin, continua ruim! Vamos deixar a Chiquinha, o Chaves e o Kiko aqui, não, 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 não! Tem que deixar o trio aqui, certo? E aí, ó, o Chaves aqui, cara! Ele fica subindo e descendo nesse barril, tá de brincadeira! Ó, Robin, agora eu vou deixar que você faça as honras, porque aí eu vou colocar aí o barril logo! Uma casa pra mim! Como assim, uma casa? Aqui, ó, é minha casa, com licença! Caraca, você tá meio grandinho pra entrar nesse barril! Você tá reclamando demais pro meu boto! Vai! Pega algum personagem agora que não foi ainda! Beleza! Eu não acredito nisso! Eu não vou colocar isso que é muito especial! O Chapolin colorado vai ficar pra depois! Agora eu vou colocar... Não, não, o Chapolin agora não! Calma aí! Espera um pouco! Vou colocar Pops, lá da escola do Chaves! Aê! Conta tudo pra sua mãe, Kiko! A imitação ficou boa! Ela tá segurando a boneca dela, como sempre! Olha só! Realmente! Ficou fera! Ficou fera, hein? Agora, Beto, eu vou colocar alguém que o seu Madruga não gosta muito! Na verdade, eu vou colocar primeiro o seu Madruga! O seu... Não! O seu Madruga! E tem dois seu Madruga, se você ver aí, Robin! Ah! Eu vi sim, Beto! Eu vou colocar o seu Madruga clássico aqui! Vou colocar ele dentro de casa, né? Cadê? Põe! Aê! Nossa, mas o seu Madruga é alto, hein? Eu não lembrava que ele era tão alto, ó! E, ó! Olha o espelhão aqui na casa do seu Madruga, Robin! Esse espelho aqui é meio falso! É, eu não consigo ver o meu reflexo! Isso é um problema! Mas agora, vamos colocar o seu Madruga pra correr, porque tá na hora de pôr o seu barriga! É um! É dois! É três! E... Já! Seu barriga, vem comprar o aluguel! Meu Deus! Corre, seu Madruga! Corre! Nossa, pior que ele tá bem traita! O seu barriga viu ele! Será que ataca? Ah, que triste, hein? Seria louco se o seu barriga tacasse o seu Madruga, mas olha pra isso! O seu Madruga ficou muito fera, cara! E o seu barriga ficou certo e tá até com a maleta ali, ó! Sim! O seu Madruga é um cara muito, muito espertinho, né? Ele mora de graça na casa do seu barriga, ele não paga o aluguel e ele nunca é despejado! Agora dá pra gente colocar alguém que ama o seu Madruga e não que odeia como o senhor barriga! Quem? Eu vou colocar aqui a dona Clotilde, a bruxa do 71! Ah, claro! Claro! Não, não, o seu Madruga já até desapareceu, cara! Ele correu! Ele correu, não aguentou! Mas tá aqui nossa querida dona Clotilde! Cadê? Cadê o gato dela? Robin, você sabe o nome do gato dela, né? Eu tenho até medo! Tenho até medo de falar! Nossa, Beto, é bom não falar não! Satanás! Cadê você? Ó, vou sair... Olha pra essa casa aqui! A decoração não é nem um pouco legal! Vou embora, vou embora, Robin! É melhor deixar quieto! Não foi colocar a dona Clotilde que uma aranha apareceu! Tem uma aranha aqui, meu Deus! O que que tá acontecendo? Agora, Robin, depois de nossa querida bruxa do 71, deixa comigo, deixa comigo que eu vou... Hum... Ah, vou pôr o Godinus! O Godinus é muito fera! Tá aqui nosso querido Godinus, o mais engraçado lá da turma, sem dúvida! Beto, o boné dele ele sempre usa com a aba pra cima e durante muito tempo quando eu era criança eu imitava o boné do Godinus, cara! Que vergonha! Ô, louco! Vergonha nada, mas sério! Ficou top, mas vai, mentira, o mais engraçado não tem como, é o Chaves! Não, não, é o Seu Madruga! Quando o Seu Madruga foi dar aula lá, não tem como, não! Seu Madruga substituindo o professor Girafales é uma beleza! Agora, Beto, dá pra gente colocar o Inhonho! Ah, o Inhonho? Não, 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 coloca ele! Coloca ele! O engraçado, Beto, é que lá na série do Chaves... Nossa, agora eu vou estragar a infância, hein? Fala! Ixi! Olha ele! Olha ele! Beto, o ator que faz o seu barriga é o mesmo que faz o Inhonho! Oh, não! Nossa, pior que o Inhonho é um pouquinho menor, mas é verdade! É isso, querendo ou não, é verdade, mas olha o Inhonho! Ah, mas você sabia também que a Dona Florinda é a pop! Sim, Beto, você tá estragando mais uma vez aí a infância, cara! Oh, parou, parou, que isso? Só falta agora a Chiquinha ser a própria avó da Chiquinha! Que isso, que isso, não fica contando essas coisas não, Beto! Vai, Robin! Ó, agora coloca a variação do Seu Madruga, porque tem o Seu Madruga, mas tem outro Seu Madruga! Vem aqui, Beto, vem aqui! Tem um episódio do Chaves em que o Seu Madruga, ele tá rebocando uma parede usando gesso! E aí, o Chaves acaba perguntando pro Seu Madruga, Seu Madruga, o que você tá usando pra rebocar a parede? Por acaso é gesso? Aí o Seu Madruga responde ironicamente, Não, Chaves, é leite de burra! Olha, aqui é o Seu Madruga do episódio do leiteiro lá, olha só, hein? Olha só que beleza, ele tá indo embora! Robin, meu Deus, isso aqui é um segredo nunca revelado, olha só! Mas por que que eu contei aqui do leite de burra? É porque a gente tem o leite de burra aqui, Beto, olha isso, cara! Ah, não, não acredito, eu vou ter que tomar, Robin, você sabe que isso aqui é gesso! Sim, sim, Beto, exatamente! O Chaves, ele acaba acreditando no que o Seu Madruga disse, que o gesso é leite de burra, e ele bebe, ele dá pro Kiko levar pra mãe dele, é uma loucura! Ô, beleza, ô, beleza! Mas, não acaba por aí, não acaba por aí! Não, bebam gesso, bebam leite, pelo amor de Deus! Robin, calma aí! O triciclo! Não, 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 um pra cá daqui, por favor! Caraca, que rápido, meu Deus do céu! Olha pra isso, não, 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 olha a roda dele se mexendo, é muito top! E o pedal se mexe tudo aqui, é muito top, meu! Eu gostei bastante, hein! E o Kiko nunca deixa o Chaves andar, né? O Chaves tem que andar escondido no triciclo! Uhul! Uhul! Ô, cuidado, Robin, cuidado, hein! Piloto, piloto de fuga aqui! Ô, Beto, tem uma coisa muito interessante, você precisa me seguir! Calma, o quê? O quê? Onde você pensa que vai? Você vai na... O quê, Robin? Robin, você não tem tamanho pra isso, Robin! Saindo da vila, logo aqui na frente, nós temos a barraca onde o Chaves vende alguns refrescos! Só que essa barraca aqui tá ultrapassada, eu tenho uma super realista! O quê? Essa aqui não vale mais a pena, então! Qual que você vai colocar, Robin? Beto, essa é igualzinho da série! Olha aí! Uhul! Tenda do Chavo! Aqui é a tenda do nosso querido Chaves! Ô, Robin, vai, me vende um suco aí, vai! Qual os sabores que tem aí? Você quer de abacaxi ou de tamarindo? Eu quero de tamarindo! Então tá bom, você tem certeza disso, Beto? Eu acho que é uma ótima escolha! Eu tenho total certeza! Olha pra isso, cara! Ficou muito top! Vai, Robin, muito, muito obrigado! É esse mesmo que eu tava querendo! Fiz o refresco com água da chuva! Ah, obrigado! Eu nem tava passando mal, não! Isso aqui faz parte! Ô, Robin, mas pera aí! Tenta colocar o Chaves pra ver se ele vende lá, na tenda! Beleza, eu só tenho que buscar ele aqui no barril! Ô, louco, vai! E o último vai ser o Chapolin colorado, hein? Depois a gente vai ter que ver! Olha aí, olha aí! Que beleza que ficou o Chaves vendendo o refresco! Olha a Chiquinha dando fuga! Me vende o refresco! Nossa, a Chiquinha tá aqui! Tá concorrendo com o Chaves, olha lá! Que isso! Não pode não, não pode não! Aqui é a barraquinha do Kiko, ó! Ô, louco! Barraquinha bem diferente! É até coberta! Agora, Robin! Chegou a hora, pessoal! Chegou a hora do nosso querido Chapolin colorado! O mais aguardado! Beto, eu tô com ele aqui, e já que o Chapolin colorado é um super-herói, eu fiquei na dúvida! Será que ele enfrenta os monstros? Ó, talvez sim! Eu tenho zumbis e eu acho que vai acontecer isso sim! Vai, Robin! Coloca nosso querido Chapolin colorado! Vamos colocar aqui dentro de uma casa, Beto! Dentro de uma casa, daí a gente já coloca o zumbi pra testar! Vai! Nessa aqui, então! Vai! Pode colocar ele aí! 3, 2, 1 e... Não contavam com a minha astúcia! Aê, ele tá com a marreta biônica até! Olha só pra isso! Essa camiseta aqui é bonita, hein? É, Betão! Ele tá preparado com a marreta, então vamos ver! Ele não faz nada! Ah, não! É sério isso? Nossa, mas eles também ignoram o Chapolin completamente! Ele fica só assistindo os zumbis atacando! Mas que beleza! Traiu a gente, Robin! Vamos atacar ele pra ver o que acontece! Tem... Oh, ele só gosta de me atacar! O que que eu fiz? Corre, Beto, corre! E aí...